Estamos aqui diretamente de Alagoinhas e eu vim aqui para ungir o consultório da doutora Priscila, ela que está realizando um grande sonho na vida dela e eu quero que você conte como esse sonho começou. Quando eu cheguei na igreja, no santuário, eu trabalhava para os outros, eu recebia aquilo que os outros queriam pagar, eu era muito humilhada e eu tinha que fazer plantões e mais plantões, madrugadas e mais madrugadas, feriados e muitas das vezes eu queria até mesmo estar no santuário e não podia porque eu tinha que cobrir plantões. E quando eu cheguei na igreja, com a vida destruída, vida sentimental destruída, vida financeira destruída, com doença e eu tinha um sonho de trabalhar para mim mesma, de ser uma empresária e quando eu passei a obedecer as orientações, ser dizimista, sacrificar... O dízimo fez a diferença? Sim, quando a gente começa a devolver o dízimo, nada falta, tudo se multiplica. Primeiro milagre que você recebeu, seu filho? Meu filho, meu filho foi curado de várias doenças, né? E hoje, meu filho não dormia à madrugada e meu filho hoje dorme a noite toda, meu filho ouvia vozes, ouvia vozes, tinha visão de vultos e hoje meu filho está curado. Minha saúde foi restaurada, minha vida sentimental foi restaurada, eu casei, namorei, também casei seis meses, né? Deus foi maravilhoso na minha vida. Colocou alguém que veio a te completar? Isso, colocou alguém que me completou, que me completa e que se uniu a mim e nós juntos aqui, realizando o sonho de Deus em nossas vidas. Agora o sonho de Deus? Agora é o sonho de Deus. O consultório? O consultório veterinário, né? E foi algo grandioso. O que você fala para essa pessoa que está ouvindo, assistindo esse testemunho seu? Porque não é fácil sair da escravidão, não é fácil você sair da zona de conforto, que não tem conforto, na verdade, né? Não é fácil. O que você diz para essa pessoa que está te assistindo agora? Eu digo que obedeça, obedeça a palavra do profeta, seja fiel ao dízimo, ao sacrifício, que Deus, Ele é Deus e Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra em nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu acreditei quando ninguém acreditou Eu confiei quando ninguém confiou Eu venci Sim, eu venci Onde os outros perderam Eu venci Como águia Eu vou voar Como águia Eu vou voar Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Obrigado.